O cardiologista diz que João de Deus está debilitado. Chegou com a saúde um pouco debilitada, desidratada, como era de se esperar. Em relação à avaliação feita há quatro semanas, ele perdeu mais peso. Os médicos começaram uma bateria de exames. Vai fazer alguns exames para a gente avaliar a questão do aneurisma, trombose, que estava com a perna inchada. Então isso aí vai ser feito de acordo com a necessidade. João de Deus está sob escolta de agentes prisionais num quarto do Instituto de Neurologia. Ele mesmo vai ter que pagar a conta do hospital. O médium não tem direito a nenhum acompanhante e as regras para a visita são rígidas. As visitas que ele terá serão no mesmo horário, nos mesmos dias que seriam no centro de detenção. Então é no mesmo dia, com as mesmas exigências, inclusive. Solicitação, com o nome das pessoas. A justiça deu permissão para que João de Deus fique internado aqui por no máximo quatro semanas. Durante esse tempo, os médicos vão precisar enviar um relatório ao Superior Tribunal de Justiça. Isso a cada sete dias, detalhando o estado de saúde de João de Deus. Se houver evolução, ele volta para a cadeia antes do tempo previsto. Caso contrário, os advogados vão precisar fazer um novo pedido. Mais do que quatro semanas, aí a gente precisaria entrar com nova solicitação e tudo. Então, o prazo máximo que nós temos é quatro semanas. O prazo mínimo é assim que ele fica belo. João de Deus não quer que o estado de saúde dele seja divulgado. A pedido do próprio paciente, ele pediu para que a gente não ficasse divulgando as informações. Então, a gente vai informar até aqui e daqui para frente não teremos mais informações quanto à saúde dele. A chegada tumultuada ao hospital teria deixado o médium abalado. Abatido, cansado e infelizmente já chegou aqui, tinha muita gente, não só da imprensa, mas também pacientes e pessoas que gritaram muita coisa, né? E acabou, isso acaba abalando, né?